No diário de quem quer namorar com o agricultor, continua a haver conteúdo para todos os gostos. Ivo decide por fim a guerra com Suzana, algo que João Bettencourt não está a conseguir no que diz respeito a Paula e Beatriz. As duas candidatas do agricultor assoriano continuam em clima de tensão e tudo por causa de um beijo. É, por falar nisso, também o há na herdade de João Neves. O agricultor e Isabel não resistiram à cumplicidade e o inevitável aconteceu. Continua o clima de tensão nos Açores. Com João Bettencourt afastado, Beatriz e Paula confrontam-se protagonizando uma acessa discussão. Tudo começou com a primeira candidata a acusar a rival de mudar de personalidade de 5 em 5 minutos, tanto estar bem como estar mal. O agricultor chegou a meio da discussão mas nenhuma das duas se deixou intimidar pela sua presença. Bettencourt lá acabou por justificar, mais uma vez, o beijo ocorrido entre si e Beatriz. Nós temos mais confiança, ela atraiu a minha confiança e aconteceu. A justificação de João é interrompida pela candidata que o beijou. É só para ficar esclarecido que não me atirei para cima de dele. Não sou como tu que assim que soubeste que ele me beijou fast logo para cima dele, disparou Beatriz contra Paula. A candidata decide, então, abandonar a sala. Após a discussão gera-se mais uma conversa entre João Bettencourt e Paula mas a pretendente parece não conseguir acalmar. Por que não me deixas quieta quando eu me afasto? Vais atrás de mim. Beijaste-a pela segunda vez. Ela disse-me que tem um vínculo forte, questiona-o. O agricultor respira fundo e volta a garantir que o beijo não significa nada mas, ainda assim. Não nega a aproximação a Beatriz, sinto uma ligação mais forte com ela porque ela mostra mais do que tu, afirmou. Não é só nos Açores que o clima aqueceu. Na quinta de João Neves também já houve beijo. Após o jantar surpresa que o agricultor preparou para as suas três pretendentes, Neves e Isabel ficam sozinhos, por breves minutos. A cumplicidade entre os dois é bem visível e, entre trocas de segredos, o inevitável aconteceu. O agricultor e a candidata trocaram muito mais do que um simples beijo mas foram rápidos a disfarçar o momento mal as restantes pretendentes regressaram. Na herdade de Ivo Pires é dia de fazer as pazas. Depois de um mal entendido entre si e Suzana, os dois voltam a conversar mas, desta vez, de forma muito mais pacífica. O agricultor explicou as razões pelas quais teria ficado chateado com a declaração da candidata, e esta voltou a justificar o que havia dito. Já Felipe Cameio foi surpreendido no campo por um lanche preparado pelas suas candidatas. No piquenique organizado continua a ser notória a cumplicidade entre si e Inês. No piquenique. No piquenique.